Oi, meus amigos! Tudo bem? Olha, hoje eu tô muito, muito feliz. Sabe por quê? Ah, porque hoje é meu aniversário! E hoje o parabéns é pra mim! Se vocês quiserem me dar um presente, olha, se inscreva em meu canal, deixa aquele joinha, compartilhe, hein? E eu vou contar uma historinha. Ah, eu vou contar que o ano passado, eu fiz 50 anos o ano passado, tá, gente? Nossa, os meus 50 anos, todo mundo, né, pensa em comemorar, fazer uma festa, reunir os amigos nessa data de 50 anos. E com essa pandemia, ai, meu Deus, me deu uma tristeza, sabe? Uma tristeza. Mas eu chorei o dia inteiro dos meus 50 anos. Ai, meu Deus do céu! E olha aqui, eu tô hoje fazendo 51, né, uma boa ideia, mas eu tô super feliz. Eu tô super feliz porque eu estou grata a Deus por estar com saúde, a minha família com saúde, meu marido. Então, a gente tem que agradecer muito. Claro que eu estou tomando todos os cuidados. Realmente, eu não tenho saído de casa. Mas, é pra um bem maior, né? Então, é isso, gente. E vamos tentar sempre buscar alegria. Passar alegria pra frente, pro seu próximo que mora com você, o seu próximo, onde ele estiver, né? Estou muito, muito feliz. Hoje é meu aniversário, então, ó, não esqueçam do meu presente. É um like, compartilhem e se inscrevam. Vou ficar feliz. É o presente que eu peço pra vocês. Beijo a todos, fiquem com Deus!